Porque lá no capítulo 2 de Gênesis, nós temos uma cerimônia de casamento. Como assim, pastor? Olha, quando Deus criou o homem e depois cria a mulher, como eu já expliquei, ele leva a mulher para o homem depois que o homem volta do seu sono, onde Deus ali remove da sua medula óssea, provavelmente, os elementos do DNA que são necessários para fazer a mulher. Deus, então, faz uma cirurgia, vamos dizer assim. Deus retira do homem o que é necessário geneticamente para fazer a mulher, faz a mulher e, ao terminar de fazer a mulher, ele a leva. O texto lá diz que Deus trouxe a mulher a Adão e a apresentou a ele e ele ficou tão encantado ao ver aquela mulher tão bonita, que era perfeita, assim como ele também era perfeito. Então, não havia nenhuma imperfeição física nos dois e nem moral nos dois. E aí Adão faz aquela poesia. Essa é óssea dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa. E aí, então, Deus, em seguida, diz que o homem tem que deixar pai e mãe para se unir à sua esposa. Então, institui o casamento. Então, ali nós temos uma cerimônia de casamento que o próprio Deus celebra. O casamento entre homem e mulher e os dois se tornam uma só carne com isso. Então, o sexo é uma bênção, é instituído por Deus e não é só para multiplicação da nossa espécie, do ser humano para formar um povo para Deus, mas também é para dar prazer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, diz que o homem e a mulher devem ter muita vida sexual, porque isso fortalece a vida espiritual e ajuda a lutar contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas que o diabo faz nessa área moral. E aí ele fala para se parar um pouco, se for para não ter relação sexual, seja para orar e ore logo e volte a ter relação sexual. Então, isso é celebrado, isso é aprovado pela Escritura. O problema que Paulo aqui denuncia nesta carta é a perversão do sexo, é o uso inadequado do corpo, é a maneira pecaminosa do homem de buscar o prazer e da maneira errada. E aí o apóstolo Paulo nos exorta quanto a isso. Quando nós olhamos esse pensamento de um sexo sem restrições, a coisa está tão terrível em nosso tempo que lá nos Estados Unidos existem universidades que exigem que os seus alunos ali, para conseguir formar em alguns cursos, eles precisam fazer uma análise de filmes pornográficos explícitos, uma pornografia explícita. Então, o aluno tem que assistir o filme pornográfico e fazer uma análise desse filme pornográfico. E o pior ainda, nestas universidades, não são todas, é algumas universidades dos Estados Unidos, nestas universidades, o aluno, além de assistir o filme pornográfico e fazer análise desse filme, ele também tem que fazer um filme, ou uma filmagem de cenas pornográficas dele com uma outra pessoa, para passar em sala de aula. Eu sei que isso é absurdo, pensar nessa possibilidade, mas quem denuncia isso é a Nancy Pearson. E ela, nesse livro, Verdade Absoluta, na página 160, ela fala sobre isso, de algumas faculdades que fazem isso, estudos sobre pornografia, é o que ela diz aqui, que é feito dentro dessas universidades, e ela mostra a fonte da qual ela está citando esse fato, não é mentira, não é teoria da conspiração, isso, de fato, está acontecendo nos Estados Unidos. E, se acontece lá nos Estados Unidos, é uma questão de tempo para chegar no Brasil. E aí, lá nos Estados Unidos, que serve como modelo de coisas ruins para o Brasil, porque tudo que é ruim lá vem para o Brasil, coisas boas não vem, mas coisas ruins vêm. Você quer uma prova disso? O brasileiro gosta de comemorar Halloween. E até cristãos fazem isso, uma festa pagã, maligna, e aí vários cristãos praticam, festejam o Halloween, que é algo que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas é feito lá nos Estados Unidos. Na época, justamente no período da reforma protestante, no mês de outubro, ao invés de se comemorar a reforma protestante, louvar a Deus pela reforma protestante, os cristãos, que nem sabem o que é reforma protestante, mas sabem o que é Halloween, eles festejam isso no Brasil, algo que tem nada a ver com a nossa cultura, além de ser algo realmente maligno. Mas não imitam ações de graças, que é também feito nos Estados Unidos, um dia de ações de graças, onde é feito banquete em família, e é feita ali uma gratidão a Deus pelas bênçãos ali recebidas. Isso não é praticado no Brasil. É a incoerência, aquilo que é bom eles não pegam, mas aquilo que é ruim imitam. Então essa prática errada, pecaminosa nos Estados Unidos, ela vai chegar ao Brasil. E lá nos Estados Unidos, essa discussão entre direita e esquerda, os democratas e os republicanos ali, os democratas são os da esquerda, os republicanos são os da direita, isso é bem dividido lá, as discussões giravam em torno de questões econômicas, ser socialista ou ser capitalista, isso era a discussão entre eles. Mas agora a discussão gira em torno de questões sexuais. A discussão entre direita e esquerda lá é sobre o aborto, é sobre o direito dos homossexuais, é sobre o divórcio sem culpa, é sobre a definição da família, se ela é aquela judaico-cristã, ou ela é conforme as formações de família que nós temos visto aí, as defesas de qualquer maneira, homem com mulher com mulher, homem com duas mulheres, mulher com três homens e assim por diante. Não há nenhum padrão nesse sentido. Então, a definição de família, a questão da pornografia e assim por diante. Então, tudo isso está relacionado às discussões nos Estados Unidos que naturalmente são trazidas para o Brasil e para o resto do mundo. É diante disso, então, que eu quero interpretar e aplicar o que Paulo diz aqui quando ele diz que a ira de Deus está contra toda impiedade e perversão dos homens.